Música Olá viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã Por aqui estamos sempre de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas e 5 minutos e ficamos até sensivelmente perto das 9 e meia da manhã Um prazer imenso estar consigo nesta terça-feira, o dia 21 de Março É o dia habitual tradicionalmente para a entrada de Primavera embora cientificamente ela já tenha entrado ontem Mas é o dia mundial da árvore, dia mundial da floresta, dia mundial da poesia que de certa forma em Vila do Conde também vai ser comorado digamos assim com estendais de poesia durante o dia de hoje e o próximo fim de semana Enfim, vamos é para já olhar lá para fora dizer-vos bom dia, cá estamos, é bom estar aqui consigo nesta manhã Norte Litoral TV e contamos consigo, já sabe, de segunda a sexta sempre nós cá estamos, seja na internet e assim também no seu telemóvel, no seu tablet no seu escritório, seja através da meu canal e assim então em sua casa no seu estabelecimento comercial preferido onde quiser, nós cá estamos sempre com uma nova manhã Vamos olhar lá para fora, ver como é que está o tempo e então cá temos imagens em direto de Vila do Conde nesta altura é a praia de Vila do Conde reparem muito sol estava previsto então muita chuva para hoje aliás está prevista muita chuva para hoje mas para já sol o céu azul ali do lado poente como podem ver aqui na cidade de Vila do Conde e mais concretamente a praia de Azorara que estamos a ver em direto imagens em direto reparem o céu azul, as nuvens lá em cima, é certo mas céu azul nesta altura e sol a brilhar Olhando para a palvoa de Varzim cá temos também exatamente o mesmo cenário céu azul, algumas nuvens Tens o mar ali ao fundo bem visível nesta manhã ali aquela mancha mais escura e é então o tempo que também vamos tendo na palvoa de Varzim com uma temperatura que nesta altura estará a rondar os 14 graus aqui na cidade da palvoa Vamos também como sempre até Esposende agora vamos lá cá temos então Esposende com o sol também a brilhar O mar está mais agitado do que nos últimos dias isso também é notório e algum vento vai superar também durante estes dias a descida da temperatura é também já anunciada aliás já se foi estendido também durante o dia de ontem precisamente essa descida da temperatura por isso o melhor se calhar é mesmo também olharmos a previsão oficial para o dia de hoje segundo o Instituto Português do Mar Irá de Mocheira O que é 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 o que Reparem que apesar de termos visto há pouco o sol a brilhar, a previsão fala exatamente de o céu muito nublado e chuva já nesta manhã também. 15 graus de máxima para Viana do Castelo e também para o Porto, 16 para Braga, as mínimas entre os 8 de Braga e os 10 do Porto, portanto temperaturas muito idênticas e reparem que estamos também com alerta amarelo no território do país, estamos ali a ver ao cantinho precisamente esse alerta amarelo, vamos colocá-lo agora também no vosso ecrã, até para percebermos que a costa está com alerta amarelo devido à ondulação, que pode atingir os 4 a 5 metros, mas também devido ao frio que pode acontecer, portanto as baixas temperaturas são também um alerta, digamos assim, para este alerta amarelo que temos na zona norte do país, portanto há que ter também a máxima cautela com o frio, se pensava que já tinha posto de lado a roupa de inverno devido aos últimos dias e que o sol esteve a brilhar e tivemos temperaturas de primaveris, quase de verão e muita gente já na praia, o facto é que o melhor é mesmo ir buscar o cascol, ir buscar o casaco novamente de penas, aquele blusão mais grosso, porque efetivamente as temperaturas vão continuar a baixar nos próximos dias. Para já, para já, vamos também lembrar as farmácias de serviço para hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim é a farmácia Cardoso, em Vila de Conde a farmácia nova da Vila. Nesta altura, 12 minutos e meio depois das 9 da manhã, vamos atualizar todas as notícias, ali preparadíssimas já temos Angélica Santos. Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. 21 de Março, Dia Mundial da Árvore, Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da Poesia. Em Vila de Conde, as bibliotecas promovem um conjunto de iniciativas que tentam motivar o gosto pela leitura e pela poesia. Neste contexto, a Biblioteca Municipal de Vila de Conde vai exibir no seu exterior um estendal poético. Às 21h30 vai ter lugar um recital de poesia pela atriz Ana Zanatti, que vai ler poemas de Rui Belo. O serão vai apresentar também alguns apontamentos musicais de violoncelo pelos alunos do Conservatório de Vila de Conde, Filipe Costa e Fernando Ribeiro, ambos do sétimo grau. Amanhã, quarta-feira, dia 22, o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aides Pereira, vai proferir uma palestra intitulada Póvoa de Varzim, um concelho para a juventude. O autarque é convidado do Rotaracto Clube da Póvoa de Varzim, no âmbito do ciclo de conferências que o clube promove. A palestra aberta ao público irá realizar-se na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, às 21h30 desta quarta-feira. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim assina um protocolo com a cerca. Esta associação tem como fim o abrigo e defesa de animais abandonados. Este protocolo tem como objetivo a construção de uma clínica veterinária municipal. Uma luta antiga da associação que a autarquia sempre apoiou. Raquel Teixeira, responsável pela associação, considera que este apoio é muito importante, já que a cerca vive com grandes dificuldades. Em Vila de Conte termina hoje a primeira-feira da Proteção Civil e da Floresta, no Centro de Memória. Depois do fim de semana e segunda-feira, a iniciativa termina hoje e procurou sensibilizar toda a população para a importância da prevenção nas diferentes áreas de atuação, da proteção civil, como na saúde ou na segurança. Pelo desporto, a Seleção Nacional de Futebol já se encontra. Concentrada para o duelo com a Hungria, da classificação para o Mundial 2018, Fernando Santos voltou a convocar dois palveiros e um vilacondense. Bruno Alves, Luís Neto e Marafona estão na lista dos convocados de Fernando Santos para o duplo confronto de Portugal. A 25 de março, no Estádio da Luz, frente à Hungria, ia contar para a qualificação do Mundial da Rússia. Depois, dia 28, um particular na Madeira, frente à Suécia. Já sabe toda a informação, é atualização constante na página de notícias da Norte Liberal TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 18, 25, 15, na internet ou na MEO. Estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Olá, viva uma vez mais então. Bom dia, esta é a sua nova manhã, Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzinha e Vila de Conte, para todo o mundo. Muito obrigado a si que nos vê, seja no Brasil, seja no Canadá, no México, na Venezuela, em Israel, onde temos também gente que nos vê, na África do Sul, em Angola, em Moçambique, sei lá, até na China já nos viram. De maneira que é bom, é bom saber que contamos consigo desse lado. Póvoa de Vila Condense, português, que nos vê em direto através da Nova Manhã. Já sabe que temos algumas plataformas em que nos pode ver e assim, através da MEO, ou nós cá estamos, 18-25-15, para quem tem a operadora MEO, é só carregar na tecla verde do telecomando, marcar 18-25-15 e nós cá estamos em direto, também através da Sapo Vídeos, em direto todas as manhãs temos o nosso canal do Youtube, já sabe, Norte Litoral TV, com todos os programas e duas páginas no Facebook, duas páginas no Facebook, é só colocar um gosto na página Norte Litoral TV ou então na página da Nova Manhã, do nosso programa Nova Manhã. É sempre bom estarmos assim na sua companhia e então estar em sua casa, calmamente, enquanto você está a ver o nosso programa, no seu estabelecimento comercial, no seu café preferido a tomar o pequeno almoço, a beber um copo logo pela manhã, no seu tablet, no seu telemóvel, nós cá estamos sempre a fazer-lhe a melhor companhia, contamos consigo naturalmente. Contamos também com as nossas rubricas e os nossos espaços habituais. Daqui a pouco vamos viajar, já estivemos na praia da Póvoa de Varzim, já estivemos, aliás, na praia de Vila do Conde, já tivemos imagens em direto da Póvoa de Varzim e também de Esposente. Daqui a pouco vamos até Londres, vamos até a abastadeira de Abbey Road, bem no centro de Londres, onde também está sol. É mais daqui a pouco, porque para já vamos olhar as primeiras páginas dos jornais no nosso habitual revista de imprensa. Ora cá está, falso abuso dá 272 mil euros a família, é o grande título nesta primeira página do Jornal Correio da Manhã, lá em cima também o esquema de mesquita na Câmara de Braga que dava milhões à filha, são os principais títulos então nesta primeira página do Jornal Correio da Manhã. Vamos também olhar a primeira página do Jornal de Notícias, ora ela aí está então, e então cada vez mais gente paga para evitar processo crime e depois jovens rejeitam crédito e deixam de comprar casa. Depois temos ainda o título principal, isto aqui vai embora, espero eu, depois temos ainda o título principal que vai para os refugiados, é que só uma minoria de refugiados tem emprego aqui em Portugal. Vamos também olhar a primeira página do Jornal Público, que vai aparecer nesta altura nos vossos ecrãs. Trisha Brown morreu a coreógrafa que pensava com o corpo, ela ali está, e já desapareceu de entre nós, deixou todo um legado, toda a sua obra. Portugal importou 500 toneladas de carne sob suspeita no Brasil, é também outro dos títulos, e o ambiente, a guerra no negócio do lixo, deixa reciclagem em risco. É também grande título nesta primeira página. Vamos até aos desportivos, começando pelo Jornal A Bola. Ora cá está, águias exigem ação à Federação Portuguesa de Futebol, e temos ali então o Presidente do Benfica. Ederson foi informado pelo nosso Jornal, foi informado pelo nosso Jornal, do Tropeção dos Dragões, ainda na madrugada de ontem. A série, o Futebol Clube do Porto empatou, não deixa de ser curioso, este rapaz que ainda há 3 ou 4 anos jogava aqui no Ribeirão, na 3ª Divisão Nacional. Ora, muito bem, vamos olhar outra primeira página de mais um Jornal Desportivo, vamos agora também olhar já a primeira página do Jornal Records, novamente com o ataque do Benfica. O clube pede respeito e denuncia impunidades no futebol português. Benfica ataca a Federação Portuguesa e a Liga, é o grande título nesta primeira página do Jornal Records. Por último, para fecharmos esta nossa revista de imprensa, vamos também ao Jornal O Jogo e então servir-nos de lição. Vamos aproveitar a paragem para fazer correções e atacar a liderança. Diz Filipe, que garante ao jogo que um empate não muda o rumo do futebol. O clube português, mas Jardim, Leonardo Jardim, pode valer mais um milhão depois de ter ultrapassado o Manchester City na Liga dos Campeões. Assim olhamos as primeiras páginas dos jornais. Bom dia, nesta altura 20 minutos e meio depois das 9 da manhã. Tchau, tchau. O JINGLE é bonito, mas é escusado dele duas vezes. Nós cá estamos então nesta nossa nova manhã. Daqui a pouco vamos então também saber das principais... Os principais acontecimentos que marcaram a história ao longo dos anos e tiveram lugar num dia 21 de Março. Para já vamos... Eu tinha prometido que íamos até Londres. Se calhar vamos apanhar o autocarro. O autocarro que parou exatamente em frente. Estão a ver esta carrinha aqui estacionada do lado direito, aqui em baixo? É precisamente a entrada dos estúdios de Abbey Road, onde Elton John grava os seus discos, onde os Beatles gravavam os seus discos, e reparem que o trânsito é ao contrário, exatamente. Eles vêm de lá para cá, deste lado. Vêm ali duas pessoas a passar, precisamente em frente ao portão do estúdio de Abbey Road. Ali os semáforos, estão a ouvir os semáforos, tem ali a passadeira, a famosa passadeira dos Beatles, em que fizeram a capa de um disco, aliás, dois discos dos Beatles, aquela passadeira onde as pessoas estão ali a passar junto aos semáforos, que agora não está visível, muito visível, pelo menos, devido a este autocarro. De qualquer forma, dá também para ver que em Londres, capital então da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, em Londres está muito sol. Olha, este tia vai com a viola, às costas, e vai olhando ali, é uma menina, vai olhando para os estúdios de Abbey Road, e vai entrar, entrou, pronto, se calhar é músico, ou música, e vai entrar nos estúdios de Abbey Road. Lá está, a tal passadeira a que fazíamos alusão, a tal passadeira de Abbey Road, famosíssima passadeira de Abbey Road, ali estão obras a decorrer, por isso é que tem ali aqueles semáforos, porque não é habitual ter semáforos aqui nesta passadeira. É mesmo, então, devido às obras, passadeira de Abbey Road, dos Beatles, bem conhecida, então, Londres, com muito sol, nesta manhã, é isso que estamos a ver, então, nesta altura. E pronto, vamos deixar, olha, vamos ali ver um Beatle a passar. Exatamente. E pronto. Há pessoas que param ali na passadeira para tirar fotografias. É das coisas que os londrinos que passam ali, já estão super habituados, muitas vezes, têm que parar ali na passadeira e esperar uns segundos para que sejam tiradas fotografias em Abbey Road. Pois, muito bem, nós cá estamos nesta nossa edição da nova manhã, vamos continuar consigo, e então lembrando agora alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos. Hoje, que é, então, Dia Mundial da Floresta, Dia da Árvore, Dia da Poesia. E, olha, leia um livro de poesia, recita um poema, leia um poema nesta manhã, e há tantos, tantos autores, tantos escritores, tantos poemas lindos que podemos ouvir, e dizer, e dedicar-se, e ler nesta manhã. Para já, a lembrar que em 1685 nascia o compositor alemão, Johann Sebastian Bach, que foi um conhecido cravista também, e lá era cantor, o Bach. Em 1846 nascia Rafael Bordalo Pinheiro, ceramista, artista, criador da figura do Zé Povinho, então Rafael Bordalo Pinheiro. Em 1960 nascia o piloto de Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna, nascia neste dia. Também em 1963 era fechada a prisão de Alcatraz, ali bem no centro da Bahia de São Francisco. Já em 1965, Martin Luther King, líder negro, liderava precisamente uma marcha pelos direitos de serviço dos negros, que juntou mais de 3 mil pessoas. Vamos até 1999, terminava a primeira volta ao mundo em balão, finalmente conseguia-se dar a volta ao mundo em balão, e em 2006, apenas em 2006, vejam lá, foi criado há 11 anos o Twitter, que só tem apenas 11 anos de idade. Parece que é uma coisa que nos acompanha há tanto tempo, Twitter, Facebook, essas coisas, e não, é tudo muito recente, é incrível. Vamos também dar os parabéns a quem hoje faz anos, gente que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, e também aos famosos, é isso que vai acontecer já a seguir, 25 minutos depois das 10. lugares. Música Pois muito bem, cá estamos então, Rodeados de festa por tudo quanto é lado Para dar os parabéns a gente famosa Mas também aos nossos espectadores que estão ligados ao Facebook da Norte Litoral TV Para já os famosos Timothy Dalton faz hoje anos, 71 anos Também Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol, ex-jogador de futebol Ele ainda vai dando aí uns toques Faz hoje 37 anos E ainda o futebolista espanhol Jordi Alba Da seleção espanhola do Barcelona Jordi Alba faz hoje 28 anos Muitos parabéns a todos Vamos agora também dedicar-nos um pouquinho Àqueles que são os nossos espectadores Ouvintes, facebookianos Ligados então ao Facebook da Norte Litoral TV Que hoje estão a comemorar o seu aniversário Para já a minha colega cantora Maria do Salmeiro A Maria do Salmeiro faz hoje anos Parabéns Maria do Salmeiro, muitas, muitas felicidades Também o José Daniel da Dialdi O técnico de som Grande abraço para o José Daniel que hoje também faz anos Mais um cantor a fazer anos Teófilo Granja Parabéns ao Teófilo Granja que hoje faz anos E mais uma cantora da Pauvoa de Verzinha Fandista Sílvia Raquel Hoje também de parabéns Parabéns à Sílvia Raquel que hoje faz anos Ainda a Célia Losa É mais uma artista É desposeando e faz desenhos no rosto das pessoas A Célia Losa que também faz anos hoje Parabéns Célia Mas temos ainda a Ana Sofia Teixeira A Luciana de Rosa A Orquídea Manuela O Fernando Araújo de Parabéns A Susana Marques A Bí Silva E o Campos Marques Para todos votos de muitos parabéns Muitos e longos anos de vida Se possível passados assim connosco Norte Litoral TV Pois é Estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje Hoje o tempo corre Nesta altura já há praticamente 28 minutos Depois das 9 da manhã Se calhar damos mais uma espreitadela Até lá fora Vamos à praia de Vila do Conde Ora está muito sol ainda em Vila do Conde É isso que estamos a ver no nosso ecrã O mar de certa forma não tão agitado Como víamos há pouco por exemplo em Exposentes Mas cá temos então imagens em direto de Vila do Conde Agora também imagens em direto da Póvoa Também com sol O sol a brilhar intensamente Já choveu durante a noite É fácil de constatar O mar ali ao fundo De um azul acinzentado mais escuro O Casimo da Póvoa Estamos ali a ver também Enfim imagens em direto Que estamos a ver Então também na cidade da Póvoa E é bom saber que Para já vamos tendo assim Um dia com algum sol E nós vamos despedir-se Com a promessa de voltarmos amanhã Não sei antes lembrar As farmácias de serviço para hoje Exatamente na Póvoa do Varzinha Farmácia Cardoso Em Vila do Conde A Farmácia Nova da Vila Dia Mundial da Floresta Dia Mundial da Árvore É o Dia Mundial da Poesia Também É o primeiro dia inteiro De primavera Embora farrusca Mas ela cá está Para nos acompanhar Durante os próximos três meses Grande abraço Tudo bom para si E então foi um prazer Naturalmente ter estado Na sua companhia Tudo bom Até amanhã Tchau 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 Tchau